A partir da lacuna com a saída de Ubiratã de Assis, a classe artística de Cajazeiras tem defendido nos bastidores que um nome novo seja alçado ao cargo de secretário de cultura ou secretária. Não é isso Priscila Tavares, que está agora e vai trazer detalhes para a gente direto da redação com apuração detalhada acerca do indicado ou da indicada para a Secretaria de Cultura do município de Cajazeiras. Boa tarde Priscila. É isso mesmo José Dias Neto. Com a saída de Ubiratã de Assis da Secretaria de Cultura de Cajazeiras, a pergunta que fica é a seguinte. Quem irá assumir a parte da cultura no município? Boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa. A classe artística espera que seja alguém de visão ampla para a gestão pública cultural e que não demore muito a ser nomeado, pois o município está passando por processos de execução de fomentos culturais. Há exemplo da Paulo Gustavo, que está na fase de execução de projetos. Tem também o FUMINC, que ainda não saiu o resultado dos aprovados. Já era para ter saído, mas infelizmente ainda não saiu a lista dos projetos aprovados pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura. Outro fomento cultural que está por vir é a Lei Aldeblanc, que está vindo fomento cultural para o município e precisa de alguém para poder gerir. Então que a paixa não fique muito tempo vazia e que seja logo nomeado secretário ou secretária de cultura para o nosso município.